Suco levanta defunto, melhora seu desempenho, aumenta a libido, acaba com a fraqueza, anemia e má disposição. Se você anda desanimado para fazer as atividades diárias, não consegue fazer as tarefas simples que fazia antes ou está tendo problemas por falta de libido. Essa receita então é para você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer essa receita prática e eficiente quando o assunto é energia e disposição e ainda vai fortalecer a imunidade. E o melhor de tudo é que é uma bebida muito saborosa. Aposto que você vai querer fazer sempre. E para nossa receita, vamos precisar então de meia beterraba sem a casca picada, uma banana média e uma pitada de canela em pó. Agora vamos levar tudo ao liquidificador, adicionar uma colher de chá de mel e 300 ml de leite. Vamos deixar bater por alguns minutos. Enquanto vai batendo aqui pessoal, eu gostaria de lembrar vocês que a plataforma só está entregando nossos vídeos para quem está interagindo. Então já te convido a deixar seu coração ao lado que é muito importante para nós. E assim também você sempre irá receber nossas receitas em primeira mão. E aqui já está pronta a nossa bebida energética natural. Basta consumir um copo diariamente e assim você terá muita disposição e um bom desempenho. E essa foi nossa receita de hoje. Qual nota essa receita merece? Espero muito que tenham gostado. Já vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.